A consciencialização ambiental é um assunto na ordem do dia e há cada vez mais pessoas que procuram adotar um estilo de vida mais amigo do ambiente. Para se juntar a este movimento e tornar as estradas portuguesas mais ecológicas, a Renault lançou o Eco Plan, que inclui várias iniciativas que promovem a mobilidade sustentável, como o Eco Abate, que pretende renovar o Parque Automóvel Nacional, um dos mais envelhecidos da Europa. Na entrega do seu carro com mais de 12 anos e na compra de um novo modelo Renault, poderá receber até 3 mil euros. A este valor pode somar outro incentivo dado pelo Estado, também de 3 mil euros, caso o carro seja elétrico, totalizando 6 mil euros. O Eco Charge, que corresponde à construção de uma rede de carregamento exclusiva Renault, com a montagem de 60 postos nas instalações da rede de concessionários da marca. O Eco Tour, que consiste na organização de exposições e seminários, informando as pessoas acerca de mobilidade elétrica. Por fim, a Renault disponibiliza várias formas de acesso aos diferentes modelos da marca, nomeadamente ao novo Zoe, seja em modalidades de compra ou renting, sempre com custos reduzidos. Produtos sempre adaptados, caso queira ser proprietário ou simplesmente usufruir de uma solução de mobilidade.